Olá a todos e bem-vindos a mais uma conversas, conversas, conversas com AK Games. Hoje, como não poderia faltar, temos o incrível Dagob. Como é que é, pessoal? E também temos connosco a experiência em pessoa, o Mário. Olá, pessoal. Aqui está o Mário. Só o Mário. Mário, Mário, Mário. E para começar muito bem este podcast de hoje, vamos terminar de falar do Last of Us. E o Dagob irá começar, porque ele cometeu um pequeno erro no vídeo anterior e irá corrigir agora. Ok. Nós, na semana passada, falámos do Last of Us um bocado. E um dos pontos que nós... A possibilidade ou não de termos sempre de utilizar o stealth, podermos utilizar armas variadas. E durante um bocado nós estávamos aqui a questionar se veria a necessidade ou não de termos de usar sempre essa abordagem. De apanhar as pessoas à escondidas e dar facadas no pescoço, etc. Entretanto, com esta semana já houve mais gameplay disponível e mais reviews a saírem de várias pessoas. A questão do stealth não é obrigatória. Portanto, quando nós definimos a dificuldade do jogo, logo no início, o jogo permite escolher, entre vários aspectos, a raridade de munições e dos vários itens que aparecem no jogo. A raridade num valor mais baixo, não é? A pessoa terá acesso a mais munições. E devido à variedade de armas que existem no jogo, permite-nos fazer um tipo de jogo que não seja totalmente à base de stealth. Eu acho que contribui um pouco para essa confusão, porque eu também disse que os vídeos que eu vi, era uma pessoa que realmente, a jogar, matava toda a gente em stealth. Tinha poucas munições no inventário e não apanhava nenhumas porque o inventário não deixava, não é? Mas pronto, embora esse problema do inventário reduzido provavelmente se manter, as configurações do jogo parece que nos dão outras liberdades, não é, Dagod? Sim. Pronto, ao haver essa hipótese, não é, de podermos configurar, e pelas reviews que existem, aparentemente, essa parte do jogo está extremamente bem feita. Portanto, existem vários parâmetros, e entre eles é a tal raridade dos itens, e ao mexer nisso, o gameplay que se vai ver, não é, e quando nós estamos a ver o gameplay no YouTube de outra pessoa, nós não sabemos o que settings é com que ele está a jogar, o que significa que o tipo de jogo que a pessoa está a fazer, provavelmente é influenciado pelas opções que ele escolheu no início. Também nos questionamos um pouco até que ponto é que a AI pode ser mais fraca se ele estiver a jogar num modo easy, ou será que não? Pois não sei. Eu sei que há uma opção, que acho que não é o default do jogo, mas existe uma opção em que, ao deitar-se no chão, a AI deixa-te ver. Portanto, tu podes estar em frente a AI, deitado no chão, e é como se fosse invisível. Portanto, pelo menos, esse aspecto influencia, não é? Mas isso provavelmente será nos modos mais fáceis de tudo, não é? Apenas. Pois. E o companion também acaba por beneficiar dessa situação, de quando a nossa personagem principal se esconde, ele também não será por causa dele que nós vamos ser detetados. O que se compreende por um lado, mas por outro também torna as coisas um pouco irreais, não é? Sim. Portanto, há várias situações, que já dou para ver em vários vídeos de várias pessoas, em que vê-se isso mesmo. Portanto, o jogador está escondido atrás de uma caixa, ou atrás de uma parede, ou qualquer coisa, e faz sentido que ele não seja visto por lá aí que está a fazer patrulha. No entanto, a outra personagem, portanto, a segunda personagem, que não está a ser controlada pelo jogador, em certas situações, está simplesmente no aberto. Portanto, está obviamente visível, não é? Pelos outros NPCs, mas como não é a personagem do jogador, eles não reagem, apesar de ela estar completamente disposta. Pronto. Obviamente que é uma questão de gameplay, não é? Só que há sempre situações, e já aconteceu várias vezes, aparentemente, em que fica um bocado ridículo, não é? Ela estar ali, completamente disposta à personagem, e não ser detetada por ninguém. Foi. E eu que posso dizer, na altura, na semana passada, ainda não. Neste momento já vi o jogo todo, pelo YouTube, e de facto posso dizer que a coisa mais cansativa do jogo foi ver a Ellie primeiro dar facadas em maior parte dos adversários que lhe proporcionam pela frente, sempre com a mesma animação e sempre a dizer a mesma coisa, cansativo. Depois, quando chegamos com a Abby, vimos a Abby a partir o pescoço a dezenas de pessoas também, mais uma vez, mesmo muito cansativo. Com agravantes que essa tática funciona porque a inteligência artificial dos adversários é nula, não é? Porque eles nunca conseguem contrariar esse facto, e mesmo que entrem 10 pessoas numa sala grande onde nós estamos escondidos e vamos matando um a um, eles nunca conseguem criar uma tática para impedir de serem eliminados um a um, o que não tem lógica. E aí é uma grande falha do jogo. Confesso que não me lembro, eu joguei o primeiro jogo, não é? Joguei em modo easy porque estava mais interessado na história, mas não usei assim tanto o stealth, e não achei que eles fossem tão idiotas no comportamento deles, não é? Eu para me matar um a um stealth tinha que ser com muito cuidado, e normalmente até fazia isso com os monstros, o que é mais compreensível, não é? Porque eles parecem parados e só reagem quando há movimento, e pronto, quando eram seres humanos eu normalmente andava aos tiros com eles, e aí é mais fácil de um jogo computador tornar-se aparentemente mais realista, não é? Sim. Pois, mas isso eu acho que é um problema um bocado da componente stealth do jogo. Porque desde que tu não estejas detectado, por aquilo que eu consegui perceber, aí segue um caminho, um caminho que é pré-definido, não é? E se tu fores conseguindo limpar um a um, não é? Sem seres visto por outros, sem tares no line of sight, ou sem fazeres barulho, eles vão continuar no caminho deles. Isso permite-te um bocado de abusar desse sistema, não é? Não só o risco é menor para ti, desde que consigas fazer isso, como não tens o risco deles andarem à tua procura, não é? Mas se tu provavelmente se matares alguém aos tiros, eles aí vão começar a ignorar esse caminho pré-definido e vão tentar caçar-te, não é? Nós estávamos a falar também, ainda há pouco, sobre o facto da viagem a cavalo deles. Que eram mil quilómetros? Pois, isso entra um bocadinho na história, não é? Isso entra naquela componente. A história começa, fazendo aqui um bocado à parte, a história começa com a equipa da Abby a ter feito o percurso todo desde, onde é que era? Seattle até Jackson, Jacksonville, ou seja, aquilo. E a distância é à volta de mil quilómetros, ou talvez um bocadinho mais. O que, tendo um carro, ou vários carros, não é? Porque eram 12 pessoas, ok? A coisa funciona bem e, aparentemente, eles têm acesso a carros. O que também é esquisito. Não que tenham acesso a carros, mas que tenham acesso a combustível. Porque isto passa-se, não sei quantos anos, quantos é que eram, Mário? Portanto, o Outbreak começou em 2013, o primeiro jogo passa-se em 2033, e este segundo jogo passa-se em 2038. Muito complicado de imaginar que ainda haja combustível. Portanto, a viagem não terá sido à partida dessa forma. Realmente o jogo mostra-nos uma situação que deve passar em 2038, em que eles saem numa viatura militar e são interceptados pelos inimigos. A Hebe e os seus companheiros são atacados. E há uma perseguição de várias viaturas, não é? Portanto, não só eles têm viaturas, os inimigos também têm. É um pouco estranho imaginar, em 2038, essa situação. É esquisito, realmente, porque são 25 anos depois... 25, não é? 25 anos depois de ter começado isso tudo, e nessa altura duvido que ainda houvesse combustível, não é? Para ser utilizado assim à toa, em vários veículos. Sim, sem dúvida nenhuma. Principalmente veículos militares, não são propriamente veículos que consumam pouco, não é? Sim. Mas, imaginando que existe, certo? Imaginando que isso existe, acesso, de alguma maneira, a gasolinas e a gasóleos. Eles teriam feito essa viagem no início, que são militar quilómetros, para encontrarem o Joel, não é? Portanto, a Hebe, de alguma maneira, conseguiu convencer as outras 11 pessoas a irem com ela matar uma única pessoa, a mil quilómetros de distância, para depois fazerem a viagem de volta outra vez. O que funciona bem, se eles realmente forem de carro, porque, é pá, é um dia de viagem, não é? E daí volta, se eles não fizerem paragens. Se eles não tiverem feito o caminho de carro, restam-lhes cavalos. E a viagem a cavalo, pelo que nós tivemos a ver, demora para aí um mês, no mínimo, na melhor das condições, que não é o caso. O caso onde eles estão não é a melhor das condições. O que torna-se um bocado ridículo, não é? Estás a pegar num grupo de 12 pessoas para ir matar uma outra pessoa e tiveste ter feito a viagem um mês a cavalo para lá e um mês de volta, não é? Já para não falar de outros aspectos, como a organização onde a Hebe vive, é uma organização militarizada, com uma cadeia de comando. O líder desse grupo é uma pessoa que realmente leva os assuntos muito a sério. Portanto, ele nunca ia deixar que levassem viaturas, combustível, 11 pessoas, uma delas médica. Ele nunca iria autorizar isso. E, por outro lado, também, como é que ela iria convencer tantas pessoas a fazer uma viagem dessas, para uma vingança? Portanto, chegamos à conclusão que a Naughty Dog e o Neil Druckmann o que fizeram foi aquilo que nós queremos, o fim da nossa história é esta. E depois começaram a encaixar as peças para uma história e quando se começa pelo fim as coisas não correm bem. Nota-se que eles tiveram problemas em imaginar a história e depois deixaram na esperança que as pessoas não refletissem muito sobre estes assuntos, não é? E a viagem de volta deles provavelmente foi sem cavalos, não é? Ou com dois ou três cavalos só, o que quer dizer que o regresso ainda terá sido bem mais difícil, não é? Mas não sei. Nós estamos a assumir que eles teriam feito isso, pelo menos o grupo da Ebi, de veículos, não é? Visto que depois, no resto do jogo, mostra que eles têm veículos. Pronto. O que leva a tal questão de como é que ainda têm veículos a funcionar. Mas pronto, tem. Mas, no entanto, a Ellie não. A Ellie faz o caminho a cavalo. A Ellie e a Dina. Dina. Fazem esse percurso a cavalo, não é? Para um sítio que elas não sabem como é que está. Por regiões que estão completamente infestadas de zumbis. E a correrem o risco de sofrerem buscadas de outras pessoas, não é? Só para roubar coisas que elas possam ter. Já agora com o pequeno promenor, que é a cereja na ponta do bolo, não é? Que a viagem é feita durante o inverno. Ainda melhor, não é? A nevar completamente. Portanto, há aqui outras questões, que é onde é que eles vão buscar comida, por exemplo. Porque isto, sendo 20 e tal anos depois de haver o autobreak, não existe toda a fase, toda a parte da sociedade que trata de produzir e distribuir comida, não existe, não é? De certeza. O que significa que qualquer uma das facções, seja da Hebe ou da outra, tem que andar diariamente a ir caçar qualquer animais que existam ou plantar coisas. Provavelmente também não deve haver facilmente eletricidade. Eu não sei como é que era no caso da Hebe, mas no caso da Hebe, garantidamente não tem facilidade em ter eletricidade, certo? Isso é que existe. Sim, sim. E agora também para não nos alongarmos muito aqui no tema de Last of Us, visto que o último vídeo também foi sobre a Fuzz, então eu queria só aqui fazer aqui uma pergunta ao Dago de e ao Mario, e depois, para concluir o tema de Last of Us, o Mario vai dar a sua nota pessoal ao jogo. Uma pergunta que eu vos queria colocar é muito simples. É, se uma rapariga cortar o cabelo curto, torna essa mesma rapariga num transgénero? Sim, claro. Pronto, isto tem a ver com o personagem que anda com a Hebe, que chama-se Lev, e o jogo trata como sendo um rapaz. E o Mario pode falar um bocadinho, se calhar do backstory dela, para se perceber de onde é que isto vem, não é? Onde tens aí as coisas, Mario? Tenho, por acaso, já fechei a janela, mas acho que me recordo. Portanto, ela nasceu numa comunidade que é os serafites, que é uma comunidade religiosa, com tradições algo ortodoxas, se calhar, e quando ela nasceu, nasceu uma rapariga, chamava-se Lily, mas teve sempre ideias contra os comportamentos e a cultura do povo onde estava inserida. as ideias dela não eram compartilhadas sequer pela mãe, apenas pela irmã, que a tentava proteger e dizia que ela devia de evitar até falar sobre esses assuntos. O mais grave surge depois, porque enquanto a irmã consegue ser uma militar e seguir uma determinada carreira que a irmã também queria seguir, a comunidade decidiu que ela iria casar com um ancião. aí sim, tudo se precipitou e ela decidiu cortar o cabelo, decidiu mudar de nome para Leve e decidiu assumir-se como um rapaz, não é? Portanto, não digo que não tivesse já essa vontade, essas tendências, mas percebe-se que esta história está aqui encaixada à força no Last of Us 2 apenas e só porque querem abordar temas que fazem parte da cultura, da política cultural que a América está a atravessar. Portanto, é esse o problema e, não, de facto, ela continua a ser uma rapariga, não é? É, pronto. E há que levantar aqui a questão que a personagem em questão terá, no máximo, para aí 13 anos, não é? Portanto, todas estas ideias que ela teria de ser contra os aspectos do povo onde nasceu e não sei o quê, é tudo de ideias de uma criança em teoria, não é? Sim. Estamos a imaginar que ela como criança já era contra todas estas tradições e não sei o quê. É um bocadinho difícil de acreditar, mas, mesmo que fosse, o que ela fez foi cortar o cabelo, certo? Não há qualquer tipo de tratamento, até porque estamos a falar 25 anos depois de ter havido uma... a história dos zombies, não é? Não há acesso a nada disso, não há acesso a cirurgias, não há acesso a hormonas ou seja o que for para fazer tratamentos. Portanto, ela é literalmente uma rapariga que cortou o cabelo, não é? E mudou o nome. E mudou o nome. Eu cortei o cabelo, me deu o nome, agora quero ser um rapaz. Isso conta como sendo um transgénero, como transexual, obviamente não é, não é? Conta como sendo transgénero, independentemente do que qualquer pessoa pensa sobre esse tema, não deveria contar, não é? Acho eu, sei lá. É esquisito. E não sei se isso depois seria justificação suficiente para ela ter dilemas sobre ser transgénero ou não, não é? Porque, ao fim e ao cabo, tudo o que ela queria era não ter que ser casada à força com alguém. parece-me, parece-me a mim, mas não sei. Sim, obrigado, Eduardo e Mário. E agora, para terminar aqui a parte do Last of Us, parte 2, Mário, que nota é que das ao jogo? Ora, eu então para dar a nota ao jogo vou também dizer o seguinte, eu joguei o primeiro jogo, adorei o primeiro jogo acima de tudo pela história, mas tudo o resto era muito bom, o gameplay, os cenários, e toda a vida disse que era o jogo que eu mais tinha gostado, que teria uma nota 10 e agora vou dar uma nota inferior e as principais razões, as coisas que mais me incomodaram neste jogo foram, de facto, a história, da qual já falámos com os problemas que ela tem. Depois, obrigarem-nos a jogar com a Abby, não gosto da ideia porque isso, para ser, tinha que ser se calhar um jogo só para a Abby e depois um jogo se calhar só para a Ellie. tentaram que nós estivéssemos na parte em que chegamos com a Abby, ter empatia por ela, deram-lhe a hipótese dela brincar com os cães, dela ter as melhores armas, ter flashbacks para poder justificar a situação dela, os flashbacks não são maus, pegam-lhe algumas ideias que funcionaram no primeiro jogo com a Ellie como contacto com animais, mas nós nunca temos empatia pela Abby, não é só pelo corpo dela, eu depois fiquei um pouco com a ideia que ela era um ogre por causa da cena em que ela mata o Joel, não é assim tão gritante as diferenças dessa cena para os restantes do jogo, porque eu só tinha a comparação à cena inicial em que ela estava a vestir um fato de inverno, um fato de pó frio e por aí não notei muitas coisas, mas o visual dela em termos físicos incomodaram-se sempre bastante, porque uma mulher forte e musculada, embora eles tenham mostrado os ginásios onde ela treinou e por aí fora, para mim uma mulher musculada é alguém como a Gina Carano, uma Linda Hamilton no Terminator 2 ou até uma Michelle Rodriguez, não é? Não aquilo, porque aquilo realmente não é, aquilo é um super-homem, não é uma super-minha. Para terminar, a Ellie também não tive empatia por ela, ela perde tudo na história, nunca tivemos empatia pela Abby, perdemos a empatia pela Ellie e tudo isso estragou o jogo para mim. Quanto à nota final, eu penso que não é nem 0, como é óbvio, nem 10, como a Xil Media faz, mas tendo em conta tudo aquilo que perdeu em relação ao primeiro jogo, eu fico-me por um 7. Muito obrigado, Mário. E agora vamos abordar um novo jogo que irá sair dentro em breve sobre o Star Wars. Star Wars! Nós aqui adoramos todos o Star Wars, menos adorados. É horrível. E vamos falar um pouco sobre... Nós todos adorávamos o Star Wars, se calhar é assim, não é? Sim, sim. Ok, ok. Mais ou menos. Vens visto. Mais ou menos. Mais ou menos. Quase todos. Lá chegaremos, lá chegaremos. Então vamos falar aqui um pouco. Também não há muito para falar, porque não há muitos detalhes, não houve muito gameplay. Há aqui muito pouco para agarrar, mas nós decidimos falar aqui um pouco sobre o Star Wars Quadrant. Este jogo, se vocês ainda não sabem, ele vai ocorrer depois do Return of Jedi, depois da segunda Dead Star ter sido destruída, e irá acompanhar tanto os rebeldes, ou melhor, os novos New Republic e o restante do Império. Perderam o Imperador, perderam a sua grande arma e grande parte da sua flite. Iremos aqui acompanhar estas duas duas facções. E agora, pergunto aqui ao grande Dagody e ao grande Mario, acham que este jogo poderá salvar a EA como o Fallen Order o fez? É assim, nós os três, tu foste o único que jogaste Fallen Order, não é? Sim. Portanto, tu vais te saber melhor que nós. Mas, seja como for, ou a opinião geral é que o Fallen Order era um bom jogo, certo? Sim. Mas o Fallen Order ficou-se por contar aquela história single player. Aquilo não tem qualquer componente multiplayer, não é? Não. Pronto. Portanto, eles contaram aquela história e visto que o jogo só tem single player, eles esforçaram-se a 100% no single player, correto? Viste que não havia mais nada para fazer. Depois também ajuda que não existe outro tipo de monetização, não é? Tu compras o jogo, jogas o jogo, acabou. Não há lootboxes, não há season passes, não há battle passes, não há nada dessas metas. O que ajuda também a melhorar a opinião do jogo, certo? Obviamente que, por causa disso mesmo, esse jogo para a EA em si como empresa não tem quase impacto nenhum, correto? Porque a EA, daquilo que eles próprios dizem, a maioria dos lucros deles vêm de microtransactions e outros tipos de monetizações. Sim, seja qual for o jogo, seja qual for o jogo. até por artigos que já foram feitos ao longo do tempo, muitas vezes tu tens quanto é que o jogo vendeu e depois quanto é que o jogo ganhou em microtransactions e aquilo é uma fração, não é? As vendas é normalmente uma fração do valor total. A partir do momento em que o jogo não tem qualquer tipo de monetização para além do preço inicial, que é o mesmo dos outros jogos, porque se os outros jogos fossem mais baratos ainda havia qualquer tipo de bate, mas não, o jogo custa exatamente o mesmo que os outros. Isto significa que a EA teria que lançar muito mais jogos para continuar a manter o modelo de negócio deles, certo? Continuar a ter os lucros que têm. Mas eles não estão a lançar muito mais jogos, o que significa que provavelmente este, apesar de eles dizerem ah, isto não vai ter microtransactions, não significa que não vai ter season passes, não significa que não vai ter battle passes. Mas por lá... Vai ter que ter alguma coisa. Vai ter que ter alguma coisa. Pelo trailer, o que aquilo... Portanto, eles lançaram uma espécie de teaser e uma espécie de gameplay entre aspas trailer e a única coisa que se percebe dali é que o jogo vai ter uma componente qualquer single player que vai dar para jogar em clube também e vai ter multiplayer e parece ser focado em multiplayer. 5 contra 5, portanto, arenas na segunda parte sim. Vai haver obviamente objetivos para cumprir nas duas equipas devido que seja só matar. Aquilo tem vários tipos de naves em que cada nave tem o seu papel. Existem para aí três, não é? Três variantes. É o Fighter em si, é os outros que são naves de suporte. Já não me lembro quais é que eram quais. Sim, tu tens o... Tens o, por exemplo, do Império. Tens o TIE Fighter, não é? Sim. Tens o outro que é o Advance, que é mais rápido. E depois tens o Bomber. Ok. Pronto, eles têm três classes, vá, chamando assim, dentro do jogo, não é? Pronto, depois o que o trailer também mostra é que vai dar para fazer upgrades às naves e já houve outros streamers a falar exatamente disso nas reviews deles, nos que já tiveram acesso a jogar o jogo. Tu vais poder melhorar e se calhar melhorar não é a palavra correta, porque se o jogo realmente está bem feito, como parece ser a intenção deles, fazer uma coisa do género eSports, não podes simplesmente oferecer upgrades, não é? Porque depois, a partir do momento em que tinhas uma das equipas de cinco com upgrades contra outra equipa de cinco sem upgrades, tornava-se ridículo, não é? Nesse aspecto. Mas se, em vez de upgrades, forem simplesmente coisas que funcionem de maneira diferente, eu sei garantidamente que dá para mudar as armas porque eles põem isso no vídeo. Dá para mudar os escudos porque estão no vídeo. Dá para mudar por exemplo os motores porque tudo isso está no vídeo, certo? Agora, o mudar de armas não é obrigatoriamente ter o significado de serem armas melhores. Podem simplesmente ser armas diferentes. Se for isso, então tudo bem, não é? Então tudo bem. No entanto, estávamos a falar há um bocado e eu levantei a questão de o Battlefront 2 que só eu, o Mário não jogou, acho eu, só eu e o Názia que jogámos. Eu nunca joguei jogos de Star Wars. Pronto. O Battlefront 2 estava minimamente bem feito. Houve aquela controvérsia toda no início, eles perderam imenso tempo, seis meses ou mais até. Sei que durante o primeiro ano praticamente não se aconteceu nenhum porque eles tiveram refazer aquela bocaria toda e quando digo refazer não foi o jogo em si, foi o sistema de progressão e não sei o que. E quando ficou feito não ficou bem feito. Mas passou a ter um sistema de progressão ou whatever. Sei lá, ao fim de um ano se calhar tinham feito isso e adicionado mais um ou dois mapas, se tanto. Entretanto, depois saiu também um modo de jogo novo e foram saindo também heróis novos e não sei o que. Pronto. Ao fim de tudo nós jogámos passado o que? Dois anos? Do jogo de sair? Jogámos outra vez, jogámos quando saiu que estava no estado em que estava e jogámos dois anos depois e estava bastante melhor. Estava bastante melhor nesse aspecto. E esse jogo estava no estado em que devia ter saído exatamente dois anos antes. O Battlefront 2 tinha as duas componentes, portanto, tinha a parte só de infantaria enfim, entre aspas, porque aquilo sempre foi do género do Battlefield, em que tens acesso a veículos juntamente com a infantaria. E este não era diferente. O 2 não era diferente. Tinhas várias classes como infantaria e depois quando morrias se tivesse pontos suficientes podias nascer ou noutra infantaria melhor ou num herói ou então num veículo. Para além disso, tinha um segundo modo de jogo. em que quase que parecia que era um jogo diferente mas estava dentro do mesmo cliente em que era puramente naves. E tinha exatamente os mesmos conceitos que eles falam neste vídeo. Em que tinha as naves que eram fighters, tinha os outros que eram interceptors, tinha os outros que eram bombers e tinha naves heróis também. E estava relativamente bem feito. Pronto. A questão que deu tarde a trazer isto, este jogo à baila, é nós jogámos isso durante um bocado e jogávamos em partido 3, nós. Não sei qual era o limite, mas pelo menos 3 dava, não é? Só que ao fim, 30 minutos ou 40 minutos, nós já estávamos fartos daquilo porque o jogo era sempre a mesma coisa. E o meu medo é que este seja isso. Portanto, ou melhor, este jogo vai ser semelhante a menos que eles tenham investido esforço suficiente para quebrar a monotonia do simplesmente disparar contra naves, não é? Com laser. Sim. Pronto. Não sei. Eu até nesse aspecto afirmaste que nós vamos poder fazer melhorias nas naves, não é? Pergunto até que ponto é que também para o jogo não cair na monotonia e para nos darem objetivos, se nós vamos ter uma personagem e se essa personagem também pode ir adquirindo skills ou não? Não. Tu crias uma personagem, tanto que eles fazem, eles focam no trailer em que tu vais poder aceder a uma equipa de personagens diversas. Enfim, tu vais poder criar a tua personagem, ok? E, obviamente, como aquilo é Star Wars, vais poder criar a tua raça e, dentro da raça, provavelmente, vais depois ter ou das duas uma ou tens vários presets à escolha ou então crias mesmo a tua personagem. E, do que se vê nos vídeos, aparentemente há ecrãs onde a tua personagem aparece, não é? Sem nave, só a personagem em si, tipo briefings e não sei o que, aparece a tua personagem. Mas todo o gameplay é nave. Só um problema, desculpa. E estes briefings, por acaso, foi um ponto interessante. São uma espécie de lobby em que os jogadores podem discutir táticas. Claro que nós sabemos como é que funciona o online, não é? Mas, por exemplo, se for pessoas do mesmo clã, poderá ser aqui uma parte importante em que, antes do jogo, tens uma briefing e podem discutir sobre táticas, olha, eu vou contigo, vamos fazer, vamos dar cabra ao bomber, vamos logo tentar destruir ali as guns da battleship. Pronto, e achei interessante essa parte. Mas o objetivo deste jogo passa muito por, se calhar, clan battles e torneios, não é? É assim, parece ser esse o objetivo. Eles não falaram nisso, mas o fato daquilo ser só 5 contra 5 e a maneira como depois tudo aquilo é apresentado parece ser que o objetivo deles é fazerem algo e-sportes. A EA neste momento não tem nada e-sportes, portanto, quanto eu sei. A sério, pronto, se calhar existe um outro jogo que tenha torneios e não sei o quê, mas sendo a sério e-sportes, portanto, quanto eu sei, não existe. E este parece ser a tentativa deles, correto? Mas em relação à personagem, disseste nós podemos escolher a raça? A personagem tu vais poder escolher? Não sei, não sei, provavelmente sim. Skills a personagem não vai aprender nunca. Não, não porque a tua personagem em si nunca joga. Quem joga é a nave e a nave é o que dá para mudar. É pena, porque se também houvesse uma parte da personagem eram mais objetivos que tínhamos também por aí, não é? Pois, mas visto que aquilo não tem qualquer outro componente sem ser a tal cena 5 contra 5 arena, não é? De naves, não sei também que outros skills é que aquilo teria, não é? Para o jogador comum isso parece-me um jogo para jogar um mês e deitar fora. Estás a ser bondoso. Estou. Pronto. Aqui outra coisa que eu também queria falar do primeiro vídeo que eu vi, aquele teaser, eu até falei com o Naso em que disse que aquilo basicamente é ter um reskin do Eve não sei quantos, como é que chama? Eve Valkyrie? Ou não? Eve Valkyrie. Eve Valkyrie? Não, Eve Valkyrie que era VR. É basicamente isto mas no setting do Eve. Entretanto, com as outras coisas que já foram saindo não parece ser isso, não parece ser isso. Felizmente, parece ter um bocadinho mais de conteúdo do que o Eve Valkyrie. Parece ser um bocadinho mais detalhado que aquilo. Pronto, mas também assim, não há muita informação sobre o jogo, não é? Existe um vídeo de gameplay entre aspas que qualquer pessoa vê que não é gameplay, foi uma cena fabricada e existe um teaser. Que é tudo o que eu vi, é o trailer do jogo, não é? Pois. Aquilo que eu posso dizer é que, infelizmente, temos a velha história que é os teasers, os trailers, os cinemáticos dos jogos são melhores que os filmes, mas isso é uma conversa para outro dia. Para além disso, foi engraçado o aspecto da diversidade porque realmente vemos muitas mulheres a pilotar naves, não é? Faz parte também da nossa realidade atual. E pouco mais tenho a dizer porque eu realmente nunca joguei um jogo de Star Wars. Este é de naves, portanto, até admito-vos jogar, mas nunca joguei um jogo de Star Wars com um personagem porque para mim uma pessoa que tem um lightsaber era matar toda a gente com um toque, não é? E normalmente os lightsabers não matam logo os inimigos com um tiro, não é com um tiro, mas pronto, com um golpe, não é? Achei sempre que é uma realidade que funciona muito bem em cinema, mas que caía mal num jogo computador e daí nunca ter tido a vontade de jogar jogos de Star Wars. É. Isso depende um bocado do jogo também. Há jogos que fazem esse aspecto melhores que outros. Por exemplo, aqueles Jedi Academies e etc., os lightsabers davam dano, não é? Davam dano a sério. Não era uma brincadeira. Sim, sim, sim. Tu conseguiste eliminar lutas só com um golpe. Sim, muitas vezes era. Um dia muito capitavas o Sith inimigo, por exemplo. É. Neste Battlefront, aquilo, pronto, os heróis dão imenso dano. Portanto, se vier um gajo para ti, mas aquilo é a base de HPs, não é? Toda a gente tem HPs. Os heróis têm HPs, as personagens normais têm HPs. E o lightsaber não faz one shot. Muitas vezes. mas dá imenso dano, não é? Pronto, é uma questão de balancear as coisas, não é? Obviamente, mas pronto, dá para perceber o que estás a dizer, não é? É, eu nunca me adaptei a essa realidade. Só para terminar aqui a parte do Squadrons e o vídeo, porque já vamos aqui com o vídeo longo. Queria só dar aqui mais uns forneiros extra. O jogo vai ter VR, o que é interessante para quem tem o VR. Infelizmente, é um hardware muito, muito caro e que também necessita do... Acho que quase ninguém tem. Sim. Eu admito que este jogo em VR seja espetacular e se tu tiveres VR vais ter uma vantagem gigante em relação às outras pessoas. Porque quase garantidamente a mira vai... A mira, o teu ecrã vai estar centrado na mira, certo? Para onde a tua nave está a apontar. E, se for como outros jogos de aviões e de naves e etc, se tu quiseres virar a mira vais ter que carregar, por exemplo, palto e mexer o rato ou controle e mexer o rato ou qualquer coisa. O que significa que deixas de poder controlar a nave, certo? Duvido que aquilo tenha free look e controle de nave ao mesmo tempo. O que significa que qualquer pessoa que consiga olhar à volta e para cima dependendo da nave, não é? Não te dá. Vai ter uma vantagem gigante sobre os outros, não é? Que não conseguem. É desvantagem, é que não vai conseguir jogar muito tempo. Pois, depende. Devido ao em jogo, não é? Que este jogar este jogo... E estes jogos não são fáceis por causa dos movimentos, não é? Estás no espaço, está tudo a rodar à tua volta, a bad press, não é fácil, mas pronto, tem esses problemas. Sim. E também queria aqui referir que vai haver dois modos de jogo, pelo menos neste momento só foi falado, que é a dogfight e fleet battle. A fleet battle é duas capital ships e o objetivo é destruir uma das duas e é possível. O combate é por fases, começas uma fase a lutar no espaço por supremacia e depois se ganhares, começas a atacar a capital ship, destruir comunicações, os shields, as armas. Se perderes essa fase, voltas a lutar pela supremacia. Pronto, tempo como no Battlefield 5, em que tinha aquele modo de jogo. Qual é que era o modo de jogo? Ah, front lines. Vais andando para prender para trás. Sim, exato. O Battlefront 2 fazia também um bocado disso, não é? Só que não andavas sempre numa direção. Mas se tu conseguisse ir cumprindo os objetivos, a coisa ia mudando. Mesmo no modo das naves fazia uma cena desse género. Sim, mas não dava para voltar atrás perdesses. Não, não. Ficavas ali stuck até perder todos os tickets da tua equipa. Aqui neste funciona mais como no BF5. Podes voltar atrás e depois voltar a atacar. É. Permite que a primeira equipa que ficou em desvantagem consiga aqui recuperar um pouco o controle do jogo. É engraçado. Vamos ver se funciona ou não. Pois, se funcionar é fixe. Tem só 5x5, não é? Pois. No Battlefield 5 funcionava bem e esse modo também era dois que tinham menos jogadores. Eram só 16. Hã? 16? Sim, tinha menos. Só que como esses 16 dos dois lados estavam focados num sítio específico porque aquilo tinha que andar para a frente ou para trás, não é? Portanto, havia sempre combate numa área muito específica e o pessoal não se espalhava. Não podiam, não é? Fazia com que também esses 16 aparecessem mais. Só que também havia situações no front line em que o jogo não acabava. E tu estavas a jogar durante uma hora e meia sem para andar para a frente e para trás. O cenário cada vez estava pior, não é? Mas aquilo nunca mais acabava. E era quase uma às vezes era uma guerra de vamos ver qual das equipas é que aguenta mais tempo aqui sem desistir do jogo. Sim, é verdade. Por acaso lembrei-me de duas perguntas antes de terminar, Renato. Sim, sim, sim. O jogo vai sair para PC e para consolas? Sim. Correto. E a outra pergunta é qual é o preço e se vai haver monetização? Não tem monetização. Pelo menos... Não, é sim. Não tem microtransactions. Sim, é microtransactions que eu queria perguntar. Quase de certeza, aquilo é da EA, quase de certeza que se aquilo for à base multiplayer EA vai ter outro tipo de microtransactions. Vai ter battle passes ou assim de maneira. Simplesmente que eles têm que pagar os servidores, não é? Ah, ok. Nós já sabemos como é que a EA funciona. A EA funciona da seguinte maneira. Eles vendem o jogo, certo? Imagina que o jogo vendeu em lucro, sei lá, um bilhão. Não vai vender isso, mas whatever. Imagina que vendeu um bilhão de lucro. Eles não pegam nesse um bilhão de lucro e usam para manter o jogo. Não, não. Esse foi o lucro que o jogo deu. Está feito. Agora, esse bilhão é entregue a outras pessoas e a partir daqui os jogadores vão ter que pagar os servidores de outra maneira. seja com microtransactions, seja com battlepass, seja o que for. É assim que a EA funciona nos outros jogos e este vai ser igual. Mas havendo microtransactions, vamos ter mais um jogo que é pay to win. Não, não tem obrigatoriamente ser pay to win. Por exemplo, Battlefront 2, as microtransactions que existem são skins. E este aqui, eles disseram que não tem microtransactions, mas pode ter battlepasses e os battlepasses trazerem, então, skins e whatever. Portanto, também tens os pre-orders, também vão trazer novos itens. Sim, garantidamente. Garantidamente. E vai ter que ter, o jogo vai ter que se manter de alguma maneira. Porque senão, vamos a ver, e temos que pensar isto deste modo. A EA abandonou o Battlefront 2 e abandonou o Battlefield 5 ao fim de um ano e pouco. Battlefront 2 ao fim de dois anos. Se este jogo não tiver, ambos os jogos tinham monetização, mas que eles abandonaram. Se este jogo não tiver qualquer tipo de monetização, quanto tempo é que vai durar, ainda por cima, eles terem que manter servidores, quanto tempo é que ele vai demorar até se abandonar? Sim, não vai demorar muito tempo. E nós conhecemos como a EA não dá dinheiro, tira fora. Sim, claro. Infelizmente, é assim que eles funcionam. E vamos terminar. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado das nossas conversas, conversas, conversas com o AK Games. Muito obrigado, Dagode. Muito obrigado, Mario. Obrigado, pessoal. Adeus, pessoal. Boa tarde. Um grande abraço. Continuem seguros. Tenham cuidado com o Covid, que ele não andai a brincar. Bye, bye. Tchau. Tchau.